Vamos à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora sobre a atuação do Supremo no atual contexto político, quase como um anteparo de propostas que vêm do Executivo e também do Legislativo. Eu converso agora com o jurista Eves Gandra da Silva Martins. Doutor Ives, boa noite. Boa noite, tudo bem, Denise? Doutor Ives, falando em Supremo hoje, é quase inevitável a gente falar de uma posição muito contrária de boa parte da sociedade a decisões do Supremo, inclusive se chegou a ter manifestações nas ruas contra determinadas decisões, contra ministros e no Congresso iniciativas no sentido de se ter impeachment, de barrar determinadas ações. E nós temos, por exemplo, dois temas muito polêmicos que ainda devem ser tratados. A questão do juiz de garantia, uma polêmica recente, com divergências entre integrantes do Supremo. Depois a questão de prisão em segunda instância, que também foi na contramão do que a sociedade esperava. Como é que o senhor vê essa posição do Supremo hoje? Eu vejo, em primeiro lugar, o Supremo um conselho de grandes juristas. Os conheço todos, são muito bons juristas. Mas o Supremo teve uma atuação, depois de 2003, de não ser apenas um legislador negativo, aquele que disse a lei é inconstitucional ou não, e passou a ser um legislador positivo. Interferiu no Congresso, interferiu no Executivo, gerou, inclusive, regimentos para o Congresso Nacional. Isso, evidentemente, criou uma posição de uma certa instabilidade, fazendo com que o próprio povo, que nunca se manifestou a respeito do Supremo, passasse para as ruas. Nesses dois temas polêmicos, da prisão em segunda instância, eu acho que o ministro Toffoli não foi compreendido pela sociedade. As duas teses eram relevantes. Quando o senhor fala em trânsito em julgado, então, os que defenderam o trânsito em julgado, chegou à conclusão que o Supremo deveria decidir dessa forma. Os que falavam em prisão de segunda instância, entendiam que, como os tribunais superiores só decidem matéria de direito, já não examinam mais matéria de fato, a tese correta era aquela. Como isso estava no artigo 5º, que é considerado uma cláusula pétrea, quem tinha que decidir era o Toffoli. O Toffoli foi coerente com as decisões deles. Disse, é trânsito em julgado. Mas disse algo muito importante que a sociedade não compreendeu. Não é cláusula pétrea. O Congresso pode decidir, abrindo uma vaninha em avenida enorme, porque o Congresso decida no sentido de que pode haver prisão em segunda instância. E agora a decisão vai ser do Congresso mesmo, né? Claro. E se o Congresso decidir, fica 6 a 5 a favor da prisão em segunda instância. O senhor acha que não haveria divergência nesse caso? Não, haverá. Cada um vai manter a sua posição. Não no Supremo? Depois de o Congresso decidir novamente, de algum recurso... 5 vão ser favoráveis ao trânsito em julgado, 5 são favoráveis à decisão em segunda instância. E o Toffoli, daí, muda o seu voto, porque ele vai responder a decisão do Congresso. O trânsito que respeita. Ah, eu estou convencido, porque ele, quando decidiu dessa forma, ele realçou, repetidas vezes, que seria o Congresso a decidir, porque não era cláusula pétrea, ele praticamente disse como é que vai votar. No juiz de garantia, Denise, a impressão que eu tenho, embora isso exista em muitos países, vai atrasar mais o processo. Porque se um juiz de direito, que vai dar sentença, recebe do juiz de garantia todo o material, se ele não estiver de acordo com aquela investigação, ele, evidentemente, vai pedir novas investigações. Mais do que isso, o juiz de garantia vai estudar todo o processo. Quando chegar para o juiz que vai decidir, ele vai ser obrigado a estudar todo o processo. Então, o que nós vamos ter é necessariamente um processo mais lento, o que não é bom para a justiça penal. E ainda tem a falta de juízes, né, nas estradas menores, esse é um problema seríssimo. Não existe nas estradas menores e, evidentemente, o número de 18 mil magistrados que o Brasil tem em todas as instâncias, em todas as justiças, é insuficiente para 80 milhões de processos. Existe, evidentemente, não de natureza penal, mas 80 milhões de processos que têm que ser decididos por apenas 18 mil magistrados no Brasil. Agora, além de a decisão ter sido divergente do que o Congresso tinha decidido, ainda houve divergência entre os ministros do Supremo. Isso foi uma coisa muito ruim entre eles, porque o Dias Toffoli garantiu um prazo de seis meses para que se pudesse redefinir. O Dias fez bem no sentido de dar tempo para se estudar, porque é difícil. E aí o Fux atropelou tudo. E aí a matéria vai ser decidida em plenário. Mas, evidentemente, trouxe mais uma vez para a sociedade a impressão de que o Supremo não age com uma corte maior. Em muitos países do mundo, as decisões são sempre discutidas antes de ser levadas a público, para exatamente dar a sensação de um poder unido. E, infelizmente, com toda a qualidade que todos os ministros têm, e eu tenho admiração por todos eles, até porque tenho livros escritos com nove dos onze ministros. Entende? Eu tenho a impressão que essas divergências não fazem bem a justiça brasileira. E foi na contrabando do que o Congresso queria, foi contra a sanção feita pelo presidente, mas foi a favor de Sérgio Moro. E aí, nesse caso, eu acho que boa parte da sociedade até ficou a favor dessa suspensão, porque o ministro insiste que é impraticável no Brasil, nas condições atuais, se tem um juiz de garantia. Então, eu acho que isso até pode ter uma adesão maior na avaliação da sociedade. Agora, nós tivemos algumas decisões, a própria prisão em segunda instância, e antes também, Dias Toffoli, aquela decisão dele sobre a utilização de informações do COAF, e da Receita Federal, exigindo outros procedimentos, A impressão é que se queria atrasar processos, dificultar, e aí entra a história da Lava Jato, que é uma coisa que a população está muito de olho, né? Claro. Mas em relação à COAF, pelo artigo 197 do Código Tributário Nacional, não pode-se passar informações para ninguém. O que vale dizer, de rigor, nós estávamos com uma decisão em que se mostrava que o Código Tributário Nacional tinha que ser respeitado. De qualquer maneira, o que acontece, o problema foi superado. Inclusive, com o próprio voto do Código do Toffoli, favorável no momento em que o plenário rediscutiu a matéria. Mas se nós analisássemos o texto, o Código é de 1967, mas diz que toda a informação obtida em matéria tributária não pode ser transmitida a ninguém do controle absoluto. Só quando for para juízo é que você tem que ter conhecimento. Agora, de novo, voltamos àquele questionamento da sociedade em relação a decisões que possam afetar a Lava Jato. E aí se teme uma série de iniciativas, e aí não só do Supremo, mas do Congresso e do próprio Executivo, que, na verdade, pode atrapalhar. É, mas há um dado. A Lava Jato foi excepcionalmente importante para a democracia brasileira. Mas o Ministério Público não é poder. Na Constituição, ele está no mesmo nível da advocacia. O artigo, quando diz funções essenciais da administração de justiça, fala em Ministério Público e Advocacia. Quem tem que decidir o poder judiciário é um poder neutro. Então, eu acho que o papel da Lava Jato foi extremamente importante. Mas houve abusos. E é exatamente isso que, num Estado democrático de direito, tem que se perceber. Tem que se punir o culpado com o direito à defesa. Eu, por exemplo, sou contra o juiz de garantia. Foi aprovado pelo Congresso, mas não podemos fazer nada. Porque atrasa o processo. Mas não se pode entender que o Ministério Público seja mais forte que a advocacia, porque está no mesmo nível e o poder que tem que decidir é sempre o poder judiciário. Essa é a razão pela qual os temas técnicos, quando levados para a discussão popular, muitas vezes é muito difícil o povo entender algumas coisas que foram colocadas na Constituição para garantir o direito de defesa no Estado democrático. Tem também uma sensibilidade muito grande hoje da sociedade em relação a tudo que nos remete à corrupção. A corrupção. Porque foi uma marca, um desgaste muito grande que isso provocou. Agora leva ao ponto de não se respeitar mais o Supremo. Isso não é ruim, do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista da democracia? Por essa razão é que a impressão que eu tive é que o presidente Toffoli teve uma tentativa, eu acho que não conseguiu ainda, mas procurou de reduzir as funções do Supremo exclusivamente a ter uma função de legislador negativo. Os outros poderes cada um exerce, como ele dizia, legislativa para o futuro, executiva para o presente, judiciária para o passado, discutir o que foi feito pela sociedade. Mas eu entendo que apesar de tudo, como são muito bons os ministros e como o povo está, e a imprensa também, bastante atenta ao problema, nós estamos gradativamente com trancos e barrancos, caminhando para o caminho certo. E a corrupção tem que ser combatida de qualquer forma. E a Lava Jato não vai ser prejudicada. Então, mas no respeito às instituições, como é que se caminha para uma situação que não seja de tanto conflito, de tanta insatisfação? Por essa razão é que se tem que ter ponderação no examinar a função dos três poderes. Eu, nos meus artigos, nas minhas palestras, nos meus livros, tenho procurado mostrar. Mais do que nunca, os técnicos têm que deixar de ser políticos para serem técnicos, a fim de dar um equilíbrio na sua colocação. Considero o Supremo constituído decepcionais, juristas, mas há necessidade de o Supremo voltar a ser o guardião da Constituição e não um Congresso auxiliar, um executivo auxiliar, exercendo funções que não são tênis. Agora, nós vamos ter logo mudança da presidência do Supremo, e Fux irá assumir justamente ele que criou essa polêmica recente, no embate com o Dias Toffoli, quase. Nós temos a posição de Gilmar Mendes, eu acho que é o ministro mais fragilizado junto à opinião pública, até por um excesso de habeas corpus. Agora você é um grande constitucionalista. É, mas ele liberou muita gente de processos que eram bastante questionáveis, isso pegou muito mal na sociedade, que eram, assim, criminosos conhecidos que podem ter alguma abertura na legislação para liberar, mas o excesso de liberações dele teve essa repercussão muito negativa. E depois nós temos, possivelmente, em breve, a indicação de um novo ministro do Supremo. Tem Sérgio Moro na fila, mas o presidente já falou em alguém tremendamente evangélico. Moro pode ficar para o segundo cargo, que ainda vai ser durante o governo Bolsonaro. Como é que o senhor vê essa perspectiva de alterações? Em primeiro lugar, eu tenho a impressão que o ministro Fux vai estar mais na linha do ministro Luiz Roberto Barroso, do ministro Fachin, mas numa linha, aliás, até porque é um processualista. Agora, a indicação de um novo ministro é uma indicação muito difícil, porque o presidente consulta o Supremo, consulta o Legislativo, consulta o Executivo, consulta as suas bases. Não, num caso desse, por quê? Porque vai ter que ser aprovado pelo Senado. Então, um nome que, por exemplo, não tivesse aceitação do Senado, seria um risco o presidente colocar, porque ele correria o risco, como aconteceu quando ele pretendeu nomear o seu filho embaixador, quando percebeu, deixou de forçar. Então, a indicação do ministro Supremo exige muitos contactos prévios ao presidente para saber se não vai haver resistência no Congresso, resistência no Supremo, resistência no mundo jurídico, das instituições. Então, na verdade, são nomes muito bons os que estão aí. Quer dizer, o ministro Moro, indiscutivelmente, ele representou um símbolo. Ele lutaria em resistência. Mas a impressão que eu tenho é que o campo ainda está absolutamente em aberto. E esse aspecto, se é tremendamente evangélico ou não, para o Supremo, precisa ter pessoas que entendam o direito. Creio que, na hora de decidir, ele vai pensar num bom jurista. Eu penso, por causa do procurador-geral, que ele ignorou uma lista que foi apresentada e mesmo com posições divergentes, ele escolheu. Mas o procurador-geral indicado é um cidadão com titulação acadêmica, um cidadão competente. Quer dizer, não era esperado, estava, digamos, na bolsa dos nomes indicados. É romper o esquema de sempre que havia as indicações. Exatamente. Agora, essa minha indicação não é constitucional. Essa lista tríplice é um hábito, mas não é obrigatória pela Constituição. E ele podia nomear, inclusive, não procurador, procurador de federais, podia nomear um procurador de trabalho, procurador do Distrito Federal, procurador militar, porque a Constituição não faz menção, inclusive, a isso. O que vale dizer, ele, no meu ver, ele teve liberdade para fazer. Nesse caso, mais fácil do que para indicação do ministro do Supremo. É certo. Eu conversei aqui com o jurista Ives Gândara da Silva Matins. Doutor Ives, mais uma vez, muito obrigada. Alegria minha de mais uma vez estar com você, Elenice. Uma boa noite, Laerte Luciano.